E aí amigos criadores, aqui é o Felipe do canal Fazenda Aquática Eu vim apresentar um pouquinho do nosso sistema pra galera aí Que é inscrito no canal Brasil Selvagem, nosso amigozinho Tá aqui uma caixa de mil litros, que a gente tem tilápia Os quingos da gente ficou aqui junto com as carpas Por um pequeno período de tempo, mas a gente vai mudar Aqui na caixa de quinhentos a gente tem algumas tilápias também As maiorezinhas Aí tem um pintado e dois pacos que já estão bem grandes também Se vocês dão uma olhada lá no meu canal, vocês vão ver Que eu mostrei todos eles A minha circulação de água tá pouca, antes que falem Porque minha outra bomba queimou e aí eu tô só com uma bomba Mas eu já tô dando um jeito Aqui tá um pouco sujo, mas amanhã a gente vai dar uma limpada Aproveitar essa quarentena aí Já vou fazer manutenção também, que tá com mais de 40 dias Que não é feita a manutenção Aqui é o nosso sistema de filtragem, o decantador Onde a água desce até lá embaixo E a sujeira pesada fica Ela passa pro filtro onde tem as mídias Filtrantes, que são caco de telha Brita, perlon Sombrite e etc Ó, como vocês podem ver Muita sujeira já acumulada Tem 40 e poucos dias Não lembro exatamente, mas tem 40 e poucos dias Que a gente não faz manutenção E nossa água continua limpinha Dá pra ver o fundo, a pedra lá Ó o fundo aqui da outra Tá sombra, mas dá pra ver Um casco de lá no canto do overflow E é isso aí Nós estamos bem mansinhos Eu vou postar vídeo depois lá no canal Mostrando como amansar E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like, compartilha Pra ajudar nosso amigovinho aí Quem puder dar um pulinho lá no meu canal Pra me ajudar também A gente tá começando agora Fazer uma alimentaçãozinha aqui Só pra vocês verem Tchau, tchau galera Até a próxima